Boa tarde, boa tarde a todos. O Botafogo sempre atento às possibilidades do mercado. Já vim observando o Vinícius e com a eliminação do 15 de Piracicaba, que foi o último clube dele, vimos uma possibilidade boa de trazer o atleta e hoje concretizamos isso. O Vinícius, o zagueiro muito interessante que vimos observando, ele, passagem por grandes clubes, Santos, América de Minas, Esporte, nos chamou a atenção, foi o título dele com o Vila Nova, da Série C, ele tem uma história muito legal na divisão e isso credencia a qualificar ainda mais nosso setor defensivo, deixando o Rodrigo com boas opções, setor defensivo nosso que vem apresentando um bom trabalho durante o campeonato. Então, a gente trouxe o Vinícius para fortalecer ainda mais o setor. Foi uma negociação um pouco longa, não dava certo com o Botafogo, já desde o ano passado, que já tinha recebido o convite aqui, mas infelizmente não deu, mas esse ano agora conseguiu dar tudo certo. Então, o que realmente almeja na carreira é sempre dar um passo a mais, sempre chegar no topo. Então, já estive lá, sei como que é, é fácil chegar entre asas, mas é difícil manter. Então, tive alguns problemas que aconteceram, precisei começar a dar um passo para trás, começar tudo de novo, mas realmente o Botafogo abriu as portas para mim aqui, estou muito feliz. Com certeza aqui está montando um grande elenco que vai brigar, não só para subir, mas pelo título. Vinícius, boa tarde. Eu queria te perguntar a respeito dessa sua trajetória dentro do futebol, porque os jogadores que são formados em grandes clubes, dificilmente eles conseguem chegar no time profissional e se manter, como você falou, começam a rodar por times e você rodou por grandes times também, como o América e o esporte. O que é a formação sua no Santos? Hoje você pode trazer aqui para o Botafogo em termos de experiência e também essas passagens por esporte, por América, onde você, no Vila Nova também, acabou conquistando o título da Série C, que é o que o Botafogo também deseja. Então, no Santos, o mundo sabe a categoria de base, a estrutura, é muito boa, não é à toa que revela grandes jogadores e a minha experiência que passei, agora disputei todas as divisões do Nacional, então tem bastante coisa para acrescentar aqui no Botafogo. Estou vindo aqui para buscar o meu espaço, a defesa está firme, o time está encaixado aqui, mas eu vim para ajudar aqui. Então, a gente vai ter uma disputa sadia aqui dentro do Botafogo e isso é o melhor Botafogo, né? Então, todos têm que estar bem. Então, o meu objetivo aqui é, primeiramente, conquistar o acesso, que o Botafogo almeja tanto aqui, para uma Série B, e depois em busca do título. Vinícius, você chega num momento em que o time tem problemas de contusão, né? Infelizmente, recorrentes, né? Há algum tempo vem acontecendo. E você chega num momento em que o elenco tem que ser muito forte, tem que estar pronto, apto a qualquer momento. Você chega, evidentemente, para brigar, né? Saudavelmente, por uma vaga de titular, mas também está conhecendo seus companheiros de trabalho agora e sabe que a luta, apesar de sadia, ela é grande. Como é que você está vendo o Botafogo nesse momento, esses jogos que você acompanhou, que você assistiu, e o que você entende que você pode contribuir nesse momento, de repente, já na próxima partida? Então, acompanhei o jogo já de domingo, com vários desfocos, né? Então, você vê que o elenco está forte, vendo que com vários desfocos o time foi bem, conseguiu ter várias chances, não conseguiu ser concentrado com a vitória, mas teve boas chances. Então, tem que ser assim. Estão vindo para ajudar, que nem esse campeonato é longo, a primeira fase são 18 jogos, se eu não me engano, e viagens longas também, isso cansa muito. E não é à toa que o DM fica cheio, né? Que é muita viagem, desgaste, jogos em cima, então precisa ter um bom elenco. Mas eu venho aqui para ajudar o que precisar de mim, já disputei a Série C uma vez, fui campeão com o Vila, e estou aqui para ajudar toda a disposição do professor que precisar. Esse seu contato com o Botafogo, você falou que desde o ano passado já existia aí um amor entre você e o clube, que só agora foi concretizado, e você estava no 15, onde vários jogadores já tinham passado pelo Botafogo, inclusive o seu treinador, o Márcio Fernandes. Antes de vir para o Botafogo, você acabou tirando aí algumas coisas do clube, algumas informações do clube, que facilitaram aí o seu acordo com a atual diretoria? Sim, eu converso sempre com o Márcio, quando eu recebi a proposta do Botafogo, eu conversei com o Márcio, ele falou, não, vai, estrutura é boa, cidade é boa, clube muito bom, e vai brigar pelo título e pelo acerto. Então, ele trabalhou aqui o ano passado, então eu peguei informações com ele. Já conhecia, já jogava contra aqui, mas eu peguei informação com ele, mas foi o primeiro clube que me procurou, até tive outras propostas, mas como eu tinha dado a minha palavra já com o Botafogo, então deu certo a contratação aqui. Para finalizar a minha parte, o Botafogo joga num sistema, num esquema tático com dois zagueiros. Então, para você ser titular, você vai ter que ter um companheiro, a jovialidade do Caio Juan, que está começando e está crescendo, e a experiência do Gladstone, que é considerado pela torcida aqui um monstro, um ícone aí desse elenco. Como é que você se vê no meio dessa parada? É uma parada dura, não é fácil não, mas eu estou aqui para buscar meu espaço, para treinar firme, treinar forte, como eu faço em todos os clubes que eu chego. Aí, essa parte é com o professor, é ele que vai decidir que estiver melhor, que vai jogar. A princípio, essa questão do técnico, do Rodrigo, você, todo jogador que está sendo contratado do Botafogo, eu estou fazendo essa pergunta, que é em relação ao comportamento com o jovem técnico. Você já deve ter trabalhado com vários técnicos vitoriosos, até quando você chegou, a gente conversava com o Luxemburgo, que você teve um contato com ele no Santos, enfim, como é que é chegar em uma competição difícil, que é a Série C, e encontrar um treinador que também está aí querendo brigar pelo mesmo objetivo, com pouca experiência, mas querendo mostrar o seu serviço. Como é que é para você isso, já que você já trabalhou com outros técnicos mais tarimbados? Bom, o Rodrigo está começando agora, no profissional, então, ele já tem estudado, está vendo novas visões, que nós já trabalhei com vários técnicos, Wanderlei, Nurici, Cuca, então, essas novas gerações que estão chegando, estão chegando muito bem, então, você está vendo. Então, os trabalhos do Rodrigo, que eu cheguei aqui desde quinta-feira, me acompanhando, trabalho muito bom, não é à toa que está na liderança do nacional aqui. Então, é manter essa pegada, manter esse nível que ele está trabalhando, que, se Deus quiser, vamos conseguir o objetivo aqui. Tchau, 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 tchau.